Olá, meus súbditos! Eu sou o Maxi, e tá de volta o seu rei! Hoje nós vamos reagir a mais um vídeo do canal da Arkin. Dessa vez, é um rap inspirado nos vilões de Dragon Balls. Eu me pergunto quais vilões será que vai ter? Provavelmente, né, o Cell, o Majin Buu, o Frieza, que são, né, a trindade dos vilões de Dragon Balls. Mas será que vai ter outro super? Então, vem pra descobrir, né? Então, vamos começar logo com esse vídeo, que vocês sabem que eu sou o rei na Voz de Inolação, né? Play! Vai começar com o Vegeta? A primeira batalha dele contra o Goku. Você lembra disso todo santo dia. Víza! É o filho da fé mesmo. Ah, me ensinou o Frieza Dourado. Ah, os androides. A 17 e 18, né? Nossa, o Vegeta foi humilhado nessa saga, hein? É o que eu quero alcançar, a absorção, e eles sabem que não conseguem me derrotar. Essa foi uma das piores decisões que o Vegeta fez. Perfeito, mas foi derrotado por um moleque de 12 anos. E aí, já sei até quem é, pelo som. Matimbu! Que? Sim Caralho Nossa, eu não gostei do hip não, hein? Minha maldade mais do que eu Poder, yeah, yeah Precisam demais, vocês querem tentar me vencer Não vou me parar Sem derrotar aquele que bota Maldade pura Minha 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 maldade pura Viu Hum Bills O Bills não é exatamente um villão, mas depois eu falo disso Cara, esse som está bom demais! O Black! Mas que desgraçado, hein? Super Saiyajin Rose! Jiren! O Jiren não é o Vião, qual é? Tá, ele foi bem babaco no fim do torneio, mas... Eu sou muito mais forte e ainda não entendeu! É forte que Ronda está a destruir só! Enquanto a Ronda só chama pra lutar! Por eles vai ter que passar! Não adianta o cabelo mudar! Deixa você me acertar! Tenta, tenta, mas o que vai fazer? Alguém que dá uma volta pra você! Se a Mara não consegue me bater! Diret! Brawley! É o novo Brawley! Ele não é exatamente o vilão também, porque ele estava sendo usado pelo pai pra ter a vingança, mas dá pra considerar ele! Ele dá pra considerar! Sete! Brawley! E aí? Moro! O cabra da peste, meu! Cara, eu não estou me esperando, Moro! O cabra da peste, meu! Cara, eu não estou me esperando, Moro! 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 É, bazar o que eu estou fazendo, Moro! Nem prestei atenção de quem estava fazendo o quê! Eu estava tão focado na música! Moro! Eu não posso julgar criaturas em busca de mais do que poder! Precisão de mais se querem tentar me vencer! Não vou me parar! Nem me derrotar! Aquele que portará! Maldade curar! Coletas e minhas estrelas! Piscando abaixo de mim, só um misturado que eu ouvi o começo e o fim. Guiado. Amém. Mano, que fé, que incrível, mano. O refrão... Fude. Ai, não posso falar palavrão. Eu tô tentando evitar palavrão, mas é difícil. Mano, é sério. Poder. Que refrão épico, mano. Você falou de vários vilões do Dragon Ball Z e até alguns do Super. Eu só queria dizer uma coisa. O Deus não é exatamente um vilão. Ele é o Deus da destruição, né? E apesar dele ser meio... Não ser... Não dá muita atenção pro trabalho dele. É o dever dele destruir planetas. E outras coisas, né? Estrelas ou constelações ou até sistemas rolares. É o dever dele, é o trabalho dele. Ele é o Deus da destruição, pra manter o equilíbrio do universo. Tem os Kaioshins, que são os deuses da criação. E os Hakaixins, que são os deuses da destruição. Rapaz, eu tô fera no meu poder, velho. Bincadeira. Então ele não é exatamente um vilão. E o Jiren, ele também não é um vilão. Apesar de ter sido um escroto no final do torneio do poder. E só tava num time inimigo. Na verdade, o Jiren é um herói da justiça no universo dele, né? Ele faz parte daquela tropa do orgulho que faz umas coisas ridículas. Parece até Power Rangers. Só que os Power Rangers são legais, pelo menos. Então ele não é um vilão. Só tava... No time inimigo. Não é exato... Não dá pra colocar ele como um vilão, na minha opinião. E o Broly... Ele até pode ser classificado como um vilão. Mas ele tava obedecendo a ordem do pai babaca dele, que tava obcecado com vingança. Queria descontar no Vegeta, que não tinha nada a ver com as decisões do pai dele. O rei Vegeta. Então ele não era exatamente um vilão, mas era, sabe? Tava sendo usado pelo pai pra conseguir a vingança estúpida dele. Que nem fazia sentido descontar no Vegeta, porque foi culpa do rei Vegeta, o pai dele, que... Exilou o Broly. E ele nem queria vingança. Só tava obedecendo o pai escroto dele. Eu só não tava esperando mesmo o Moro, mano. Eu não esperava que você fosse colocar um vilão do mangá de Dragon Ball. O anime de Dragon Ball Super pode ter terminado, mas o mangá ainda tá rolando. Eu tô esperando a volta de Dragon Ball Super há anos, hein? Depois do Torneio do Poder, teve o filme do Broly. Ele se passa depois do Torneio do Poder. E depois do filme do Broly, tem a saga do Moro. Que é aquele bode velho que vocês viram. O cara usa umas magias. Então ele dá um trabalho danado pro Goku e pro Vegeta. Porque, né, o Goku e o Vegeta não tão acostumados a enfrentar usuários de magia. Depois do arco do Moro, teve o arco do Granolá. Granolá. É, esse é o nome dele. O cara se chama Granolá. Ele queria a vingança dos Saiyajins e do Freeza por terem destruído a raça dele. E tem outro vilão nesse arco, mas não vou falar nada não. Bico fechado. E se eu não me engano, depois do arco do Granolá, vem o filme Dragon Ball Super Super Heroes. Tem dois supers no nome do filme. Putz grilo. Quase falei pra outra. Uff, não consegui segurar. Que né? Pra quem viu o filme sabe. O Gohan tem aquela nova transformação do Gohan. O Super Saiyajin Beast. Ou Bestial, como eu preferi chamar. Ele fica com o mó cabelão, hein? E o pívolo com aquela forma laranja dele. Bom, meus súditos. Esse aqui é o final de mais um vídeo. Vocês já sabem, né? Se inscreva no canal. Deixe seu like. Comente aí embaixo. E compartilhe o vídeo com todo mundo. Ative o sininho pra receber todas as notificações dos meus vídeos. E comente aí embaixo outros vídeos que vocês querem que eu reaja. Ou outro tipo de vídeo diferente que vocês querem que eu faça. E me sigam nas minhas redes sociais. O seu rei vai ficando por aqui. E tchau. Au! O seu rei vai ficando por aqui.